Meus amigos, temos novidade sobre o Neymar Júnior e também temos agora um boicote contra ele lá no Catar, o menino Ney tá sofrendo. Bom, acontece que o Neymar já está voltando a treinar, diferente do Danilo que já voltou mesmo ao campo, ainda de tênis pra não machucar ali o tornozelo, mas ele voltou, já correu ali e provavelmente estará nas oitavas de final. O Neymar, por outro lado, disse para familiares e amigos que está zerado, estou zerado, no entanto, ainda se tem uma cautela em relação ao Neymar. Mas fato é que ele também já voltou a treinar, ele já estava ali na piscina, se movimentando muito bem, ao lado do Alexandro, que também se lesionou ali no quadril no último jogo e já está na piscina, ou seja, o Alexandro tá se recuperando muito bem. O Neymar deve voltar nas oitavas de final da Copa do Mundo, deve treinar junto com a equipe e deve voltar. No próximo jogo, ninguém deve voltar, mesmo que o Danilo esteja bem, isso porque o Brasil já está classificado e aí é hora do Tite utilizar as reservas. Vejam só quem será o capitão da seleção brasileira. Daniel Alves, de 39 anos, o brasileiro mais velho a atuar pelo Brasil em Copas do Mundo. Até então, o mais velho a entrar em campo era o Thiago Silva, que está nessa Copa e que tem 38 anos. Mas o Daniel Alves ainda não entrou em campo e ele vai entrar no próximo jogo, pelo que tudo indica. E aí, ele deve ser o capitão da equipe e deve se tornar o mais velho da seleção brasileira a atuar em Copas do Mundo. Não sei se o mais velho dá a história de todas as Copas, de todas as seleções, isso daí eu teria que investigar. E temos uma loja do PSG lá no Catar. O PSG é o time do Neymar e o Catar é onde está sendo sediada a Copa do Mundo. Para quem não sabe, o dono do PSG é do Catar. Tipo, o PSG é um time da França, mas que pertence ao Catar. E então, o Mbappé que joga no PSG, o Messi, são figuras muito importantes para o Catar em si. O próprio Marquinhos da seleção brasileira e o Neymar. Mas o Neymar teve algumas polêmicas em relação ao time francês. O Neymar tentou sair uma vez, agora o PSG tentou vender ele, ele que não quis sair. E aí, em uma loja do PSG ali, nós vimos no Catar o Mbappé logo de cara, como a grande estrela da equipe. Vimos um pouquinho mais escondido ali, mas está exposto o Lionel Messi. E atrás o Marquinhos, bem grandão, mas dá para ver ele logo da entrada da loja. Mas e o Neymar? Não foi encontrado. Existe um boicote contra o Neymar. Aí uma internauta foi ali e investigou a situação. No caso, é uma jornalista que se trata da Aline Killer. Bom, ela entrou ali na loja e perguntou para o funcionário onde ficaria o Neymar. E de fato, tinha uma foto do Neymar. Eles não poderiam deixar sem, né? Mas teria que ir até o fundo e inclusive tirar uma cortina ali para poder observar o Neymar, véi. Totalmente escondido. O que significa, sim, um boicote ao Neymar. O Neymar pertence ao Catar. O patrão dele é do Catar. Mas no final das contas, o Catar não gosta tanto dele assim. Enfim, não importa porque o que importa mesmo é que o Neymar jogue bem, que dê essa Copa do Mundo para a gente e que se dane o Catar. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Até uma próxima e tchau.